E a quarta semana, vice-chefe bancária PLP, deputado Francisco de Vaz Conselhos, e a Parlamento Nacional até tem, líder cera nebe assina a Plataforma Entendimento, sei lá concorda o ideia presidente eleito, atorralo o diálogo, bem hira o conceito a caracadia, cacurriz e dê formação e estrutura mesa Parlamento Nacional. Nune, Vaz Conselho considera conceito a turlos mesa Parlamento ne errado, tamba questiona a legalidade no legitimidade atual presidente do Parlamento Nacional. Nune tem que resolver tuir dala jurídico, non la precisa diálogo, tamba estrutura mesa FUNE, consegue aprovo on a lei lubukida, nebe tama iha vigor no orçamento geral estado, nebe utiliza on a ba funcionamento máquina estado durante ne. Nune, Vaz Conselho de Vaz Conselho de Vaz Conselho de Vaz Conselhos, a materia, a aprovar al diálogo, como que presidente da república, como que o presidente da república como que a diálogo. Se ele presidente da república usa ne competência, no lugar ser apostado, vai iniciar cualquier diálogo. Mas materiais ideais, ne colia corónora de dentro da tuta, colia o bancário, señor deputado, sira assento parlamentar para discutir o ideal. Ne laia fatia, ne lhe fatia, tam, saída. O Parlamento não discute o regulamento do regimento, o funcionamento do Parlamento Nacional é o regimento do Parlamento, mas o regulamento. O Parlamento não se regula. O Parlamento não lidere, não aprova o orçamento da legislação, aprova o orçamento para apoio ao governo. O governo convoca eleições no primeiro round, no segundo round. O funcionamento é o ator de nós, 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 ator de nós. O orden democrático, a maioria é a minoria. A decisão é a maioria e a minoria. Acabou. O presidente eleito José Manuel Ramo Zorta declara, na parte pronto a dar o diálogo com o líder Sira, que vai assinar a Plataforma Entendimento, que vai ser disponível para dar o diálogo. Mas que não é, e a plenária semana, deputado bancada Fretilin, com o líder nacional de Sira, a dar o diálogo com o diretor Ransa Diak, com a base de São Paulo. Antes, secretário-geral do Partido Fretilin, Mariel Kateriracic, Haruka Onna, carta, a intenção, ator de nós, entre o líder nacional Sira, Hanessan, Francisco Guterres Luolo, José Ramo Zorta, Taur Matangruak, Lerian Antimor, Rocairala, Xanana Gusmaon. E a carta, referemos, citak-atak, atuhalo reflexão, no balanço desempenho durante Tinang Ruanulu, ou se Tinang Rihungrua, Rua, Torihungrua, Ruanulu Resengrua. Fátima Pereira, GMN.